Do Maracatu ao Jazz com uma passadinha pelo Baião. Hoje a gente vai conhecer o som da Rúbia Divina. Tudo bem, Rúbia? Tudo bom, Renê? Muito obrigada pelo convite. Pra gente estar falando um pouquinho sobre essa minha trajetória, sobre a caminhada de Rúbia Divina. Satisfação é toda nossa. Pulo o peito que me case, do risco eu não fujo. O santo que carrego no peito vale uma vida Sem desânimo, sem arrependimentos Pra sobreviver a rotina, não me domar. Pulo o peito que me case, do risco eu não fujo. O santo que carrego no peito vale uma vida Sem desânimo, sem arrependimentos Pra sobreviver a rotina, não me domar. Busco um membrinho Deflorando os mapas e os astrais Conhecendo-me no cosmos Sem a ele pertencer Do a quem doer O reconhecer se purifica O perigo mora O perigo mora O perigo mora na coragem Pulo o peito que me case, do risco eu não fujo O santo que carrego no peito me vale uma vida Busco um membrinho Deflorando os mapas e os astrais Conheço-me no cosmos Sem a ele pertencer Mas do a quem doer O reconhecer se purifica E o perigo mora Mora na coragem 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 Pra sobreviver a rotina, não me domar 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 Sarub, eu queria que você começasse falando um pouco Sobre as suas raízes O que que alimenta as suas raízes pra você fazer esse som Que ele ao mesmo tempo tão plural e tão orgânico? Nossa, pergunta difícil já, assim De cara, de cara Mas é um trabalho que já vem acontecendo há muito tempo Uma construção Eu fui criada dentro de um Se cultivando dentro de casa muita música E muita música instrumental E muito samba também Então eu venho muito desse lugar Nas minhas primeiras referências musicais Foram a música instrumental O jazz O blues E o samba Ali dentro dessa construção De primeiras referências E a música gospel também E aí depois eu fui construindo ao longo da vida Até esse momento que eu me encontro agora Construindo outras referências Trazendo outras referências Que aí a gente vê isso Construído dentro do mosaico do disco Transborda Que a gente lançou no final do ano passado Ele vem muito desse lugar De construção da Rúbia Passando por várias fases Com a gente E os conhecimentos E agregando isso Dentro da sua sonoridade Dentro do que ela entende E o que ela é de música Você está trazendo hoje para a gente Uma versão um pouquinho mais intimista Do seu som E eu até convido o pessoal A conhecer a sua música no Spotify Justamente pela produção que tem ali Então eu fiquei muito encantado Na verdade Com toda a produção desse som Todos os arranjos que foram feitos Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Porque tem bastante instrumentação ali Sim, nós gravamos em maio do ano passado Com direção da Erika Silva Que fez a direção e o arranjo desse disco Juntamente com a Liliana Carrodo Nessa co-produção E eu queria muito que fosse uma mulher negra Fazendo a produção desse disco Porque diz muito sobre o que a gente quer trazer de referência E a Erika foi excepcional Excelente no fazer esse trabalho No executar E conduzir toda uma equipe de músicos ali Dentro dos arranjos Dentro das gravações Do que foi criado ali também organicamente Dentro desse processo Porque também por mais que a gente esteja E tenha os arranjos fechadinhos ali Sempre vai acontecer alguma surpresa Que é interessante trazer para dentro do universo do disco E isso também com certeza foi aproveitado Assim como a gente gravou o álbum visual E teve várias, mesmo com roteiro, com direção A gente teve vários momentos que foram surpresas Que foram importantes para a gente agregar dentro do material E que também foi uma surpresa para as pessoas que estavam ali assistindo e ouvindo Então foi um processo muito interessante E os meus primeiros contatos em relação a essa produção com a Erika e com a Lilian Foi trazendo algumas referências do que eu queria para dentro desse disco E é muito doido quando a gente fala de referência Porque foi nos tirado tanta coisa E aí a gente também acaba indo para um outro lugar Quando a gente fala de referência Porque foi tudo apagado Eu sou uma mulher negra em diáspora Sou uma mulher negra de África em diáspora brasileira Sou neta de África Inclusive dia 25 de maio, dia de África 13 de maio a gente teve também uma data que não é comemorativa Mas que as pessoas comemoram como abolição A liberdade dos escravos Então quando a gente faz esse link dessas datas Dessas histórias A gente também precisa fazer um link de memória E o disco ele fala justamente dessa memória Que a gente não pode esquecer Que a gente precisa inclusive resgatar Que tanto a branquitude Ela tenta apagar essa memória de todas as formas possíveis Eu não posso esquecer de Ruth de Souza Eu não posso esquecer de Obadias do Nascimento Eu não posso esquecer de Viola Davis Eu não posso esquecer de Audre Lorde Eu não posso esquecer de Bell Hooks Eu não posso esquecer de Carolina de Jesus Eu não posso esquecer dessas pessoas De Milton Nascimento, de Gilberto Gil Porque são pessoas que fazem base e fundamento Dentro da contemporaneidade ainda Porque a gente está falando de pessoas ainda de 100 anos atrás Então a gente está falando de era contemporânea Se a gente for falar da abolição Que tem menos de 200 anos É tudo muito recente E essa liberdade Até onde eu consigo ir com essa minha liberdade Quando a gente fala de liberdade A gente também está falando de políticas públicas E aí quando a gente fala de políticas públicas A gente está falando de acesso E esse acesso à cultura Ao lugar de ser presença Eu, Rúbia, mulher negra Trabalhando com música no sul do Brasil Como que essas políticas públicas estão me assistindo? Como elas estão atendendo não só a mim Como mulher negra, cantora, artista Mas a minha comunidade negra E a identidade, né? E a identidade A história, né? A história Então, eu preciso falar sobre o Império Achante Eu preciso falar sobre Kemet Isso não é contado na escola Por que que isso não é trabalhado dentro de sala de aula? Então, é toda uma cultura negra Que é colocada à margem Que é colocada como periférica E ela é a nossa maior riqueza E dentro desse trabalho de transborda Eu quero fazer o resgate Eu faço o resgate Que também foi o meu resgate Para eu entender de onde eu vim Fazendo um paralelo entre presente, passado e futuro E eu preciso falar sobre isso Eu preciso que as pessoas A minha comunidade também entenda Que essa é um legado nosso É um legado que a gente precisa Não só construir Como passar Assim como os nossos antepassados Passaram a história de forma oral De forma escrita Utilizando de tecnologias ancestrais Avançadíssimas Que hoje em dia as pessoas entendem Como extraterrestres Construindo as pirâmides E todo um arsenal tecnológico Que a nossa geração Acessa hoje E que os nossos antepassados Construíram E como que a gente consegue ter acesso Através do conhecimento A gente precisa estudar essa história E essa história Ela é nos negada E engessada De diversas formas E a gente precisa trabalhar sobre isso A gente precisa trazer isso à tona As pessoas tendo um calar As nossas vozes Mas elas estão aí Elas estão falando Estão reverberando Pode ser que eu não viva Toda a revolução Que eu tenho lutado Através da música Porque eu entendo também Que eu como uma artista Eu tenho uma voz política O meu corpo é político E a minha voz é política Eu preciso também entender Que a minha sobrinha A minha filha Vai conseguir ter Um acesso muito melhor Do que eu estou construindo agora Pode ser que eu não veja E a minha luta O que eu desejo Para essas gerações futuras E a luta de hoje É a coragem Porque a gente está Na linha de frente A gente está na retaguarda A gente que morre A cada 23 minutos A cada 23 minutos Um corpo negro tomba A gente tem chacinas acontecendo A gente tem muitas coisas Que nos machuquem Que nos ferem Que a gente quer A mudança acontecendo Mas até quando? Então a gente está Em ano de eleição A gente tem que mudar Isso nas nossas esferas estaduais A gente tem que mudar Isso nas nossas esferas federais Colocar realmente representantes Que vão fazer a diferença Que vão realmente ser presença Quando a gente fala De representação É tão perigoso também Mas eu falo Quando a gente coloca Pessoas da nossa comunidade preta Para serem presença Dentro desses equipamentos públicos É para elas realmente Fazerem a diferença E serem a nossa voz ali Porque aí a gente precisa ter Isso representado Apresentado Não só no incentivo público Na iniciativa pública Mas isso também se reverberá Na iniciativa privada Então assim É um leque A sua pergunta Me admirou Um leque de possibilidades Porque o meu trabalho É sobre isso O meu corpo é político A minha voz é política A minha história é política Rubi, você estava falando Você estava falando sobre identidade Sobre história Sobre cultura E um dos elementos Que eu percebo muito forte Na sua música É uma fé Ou uma força maior Você sempre está se referindo A essa força Que te movimenta Também Que te faz caminhar Eu queria que você falasse Um pouco sobre isso Se a percepção Que eu estou tendo É mais ou menos por aí A fé Ela move muitas coisas E eu não estaria aqui Em terra Nesse plano Se não fosse Pela fé Pelo que eu acredito Pelo que cuida Do meu ori Do meu ocã E hoje eu entendo Que eu posso entender A fé de diversas formas Inclusive esses dias Gil estava dando Entrevista no Roda Viva Sensacional Entrevista E falando Sobre justamente O que é a fé Dentro disso A súplica Mas para além da súplica É o agradecimento Sabe Agradecer De estar contrariando As estatísticas Todos os dias Agradecer Por estar trabalhando Com o que se tem O dom Com o que se tem A missão Porque eu entendo Esse meu trabalho Como uma missão E isso me exige Uma energia Que não é minha Que não vem só de mim Então eu agradeço Ao orixá Que cuida de mim Agradeço A minha mãe Oxum Agradeço O meu pai Oxóssi Agradeço A Deus Agradeço Essas energias Que vibram junto comigo E que me conseguem Me conduzir A esses caminhos De fé De acreditar Que Vai acontecer A caminhada Do artista É muito árdua E é muito difícil Dentro dos tempos De hoje Mesmo com as nossas Tecnologias acontecendo É tudo muito Difícil acontecer Tudo muitas vezes Engessado E através da fé Essa fé Ela consegue movimentar Me fazer Me movimentar E movimentar Outras pessoas Então eu acredito Então eu acredito muito Que é um ato revolucionário Ter fé também Hoje em dia Para além do amor Ser um ato revolucionário E também O que nos move A fé É algo que me move Muito Para que eu consiga chegar Onde eu desejo Ainda não cheguei Mas estou nessa E você está se movimentando Bastante Então teve material Que saiu no ano passado E já tem coisa nova Para sair também Tem, agora no segundo semestre A gente tem alguns lançamentos Para acontecer A gente continua ainda Trabalhando Com a divulgação do disco Faz um ano Que a gente lançou Então a gente continua Nesse processo Estou muito feliz De ter conseguido Já fazer o primeiro show Desse ano Com a banda Do disco Já começamos a circular Com esse show E muito feliz Uma energia muito boa Também Da gente Todo mundo Reunido ali Estou cercada De músicos E equipes Muito maravilhosas Fazendo essa caminhada A seguir Mas a gente tem Alguns lançamentos De fit Para sair agora No segundo semestre Tem música nova Para sair no segundo semestre Então vocês Fiquem ligados Que tem coisinha aí Chegando Muito bem Rubia Prazerzão conhecer você Conhecer o seu som E que você continue Com muita força Na sua caminhada Axé Caminhos abertos Para a gente Que a gente realmente Tenha um outubro aí Chegando Com coisas boas Que a gente tenha Caminhos abertos E que a gente tenha Realmente a nossa democracia Acontecendo Para que as coisas Também consigam Ter continuidade Em fertilidade Em prosperidade Que quando a gente Fala de prosperidade Eu sempre falo isso Mas é porque É muito importante A gente está falando Sobre qualidades Sobre ser Sobre pertencer E que a gente Se sinta Parte desse todo Nessa luta Tem que ser de todos Né Não só minha Não só sua Mas que a gente Consiga caminhar juntos Né E conseguir Chegar Num lugar realmente Bom Excelente Né E é Esse é o objetivo Né E a gente vai Na corda bomba Mas vamos indo Rubia Obrigadão então Para a sua participação Valeu Obrigada Para a sua participação Quem é você Que se manifesta em todas as coisas Que ser é esse Que se manifesta em todas as coisas Quem é você Que se manifesta em todas as coisas Que ser é esse Que se manifesta em todas as coisas Na folha que cai no chão E o vento leva Na fruta verde Que madura Em cima do pé Na raiz Na raiz Na raiz Embaixo da terra E o vento leva Do fundo Do fundo Da fute De toda fé Quem é você Que se manifesta em todas as coisas Que ser é esse Que se manifesta em todas as coisas Quem é você Que se manifesta em todas as coisas Que ser é esse Que se manifesta em todas as coisas Que se manifesta em todas as coisas Nas cores Nas dores Nas flores Nas vibrações Do que está aqui Que virá E do que já foi Na sombra Nos sonhos Nos sons E nas sensações Onde estava Onde estava Onde estava Onde estará Da saia No sul da viola No grito De toda voz No baque No maracato No toque Da alfaia No pulso Que bate No peito De todos nós Quem é você Que se manifesta em todas as coisas Que ser é esse Que se manifesta em todas as coisas Quem é você Que se manifesta em todas as coisas Que ser é esse Que se manifesta em todas as coisas Nos medos Nos segredos E nos mistérios No meio Durante todo o começo E fim Nos olhos Os animais Que nos olham Sérios Nessa emoção Que explode Dentro de mim Quem é você Que se manifesta em todas as coisas Que ser é esse Que se manifesta em todas as coisas Quem é você Que se manifesta em todas as coisas Que coisa é esta Que se manifesta em todas as coisas A CIDADE NO BRASIL